Salve galera! Seja bem vindo a mais uma live, beleza? Hoje vou jogar Forza Horizon 3, aquecimento pelo Forza Horizon 5 Bom dia para você que está assistindo pela Twitch, beleza? E não sei se é boa noite ou boa tarde, quando essa live for lá para o YouTube, beleza? Então já vai deixando o dedo do like, inscrevendo o canal, ativando o sininho, beleza galera? Então partiu hein galera! Lembrando galera que... Como usar... Pera aí, deixa eu só tirar esse... Lembrando galera que as lives aqui na Twitch, é... Eu estou pretendendo fazer em várias horas, beleza? Não somente uma live por dia Mas é tipo assim, vou ver até onde eu vou aguentar, beleza? De fazer live E quando eu ver o limite eu vou reduzir um pouquinho Mas eu pretendo fazer várias lives por dia, beleza? E no YouTube vai ter as lives que eu for fazendo aqui na Twitch E eu vou postar no YouTube também, beleza? As mesmas lives que eu vou fazer aqui Então galera, tamo junto e é isso aí Olá Júlio! Tem muita gente falando sobre esse piloto Acho que ele seria perfeito para o seu grid Bem-vindo Júlio! Deixa eu ver como é que está o gráfico aqui Lembrando galera que estou jogando no Windows 10, beleza? No PC Mas eu não vou ficar somente no PC não, viu pessoal? Talvez a próxima live eu passe no Xbox Beleza, sincronização vertical Beleza, sincronização vertical Você está participando Quer que eu defina uma rota para a próxima corrida? Mas é claro, sua linda Ué, você falou e não tem opção para poder selecionar? Partiu Em 100 metros curva à direita Mantenha-se à esquerda 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 Pera aí pessoal, parece que tem uma coisa estranha na live aqui Mantenha-se à esquerda Pera aí o que compensa Já compensa Já estou aqui Estou no compensa Vou liberar logo o teleporte do jogo em 400 metros, curva fechada à direita só para jogar o curso da Horizon 4 também hoje em 400 metros, curva à esquerda curva à esquerda em 400 metros, curva à direita curva à direita em 400 metros, curva à esquerda beleza, chegamos você chegou ao destino em 400 metros, curva à esquerda 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 Vamos lá. 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 Tô. O que você queria? Vamos lá. 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 A grande escuridão até que me convierta em raíos e mais e mais além A grande escuridão e mais e mais além A grande escuridão 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 e mais além Se inscreva no canal. 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 Partimos. Lembrando galera que... No lançamento do Forza Horizon 5 e no lançamento do BF... Pelo menos da beta do BF... Eu vou fazer live nos dois, tá? Do lançamento. Nos dois, digo... No sistema de restring. Somente no lançamento. Depois o resto... Eu farei... Voltarei ao mesmo normal. O mesmo sistema. O que eu estou fazendo agora. Então o lancer é mais pesado para virar, vai. E aí... 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 Tchau, tchau. 11% é de porcentagem. Tchau. Tchau. Ui, eu quase fiquei sem bater. Tchau. Mais um campeonato concluído. Tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 oi 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 curva direita oi 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 o Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em 400 metros, curva à direita Em 400 metros, curva fechada à direita Quando for seguro, dê meia volta e retorne Recalculando a rota Em 200 metros, curva à esquerda Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Em 400 metros, curva à direita Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Em 400 metros, 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 curva à direita Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não tem como teleportar ainda. Vamos lá. 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 Derrapa muito, velho. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 A máquina, olha a minha tropa passando e me travando para mim não passar, filho da mãe Não acredito que eu não vou conseguir passar carro ridículo de ruim Essa corrida aqui mesmo Vou pegar esse carro aqui, velho De Ariel Lembra, galera, que isso aqui é a saideira, beleza? Dessa live aqui, desse jogo, por enquanto Em breve farei mais lives Acabando aqui, já vou tomar água, dar um tempo e depois vou dar início a outra transmissão Eu ainda não sei o que eu vou jogar na próxima live Eu ainda não sei o que eu vou jogar na próxima live aqui Eu ainda não sei o que eu vou jogar na próxima live aqui Eu ainda não sei o que eu vou jogar na próxima live aqui Esse carro aqui parece que tem mais garra, olha Ele é mais pesado E galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado da live assim como eu gostei Beleza? Gostei também Beleza? Eu quero gravar aqui com vocês Para você que está assistindo pelo YouTube Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho, dar o like no live aqui, beleza? No vídeo Porque esse vídeo está sendo postado no YouTube Em formato de vídeo, beleza? Mas sem corte, tá ok? Então, até mais galera Lembrando Para você que quer assistir Esses vídeos, essas lives aqui ao vivo Aqui na Twitch, beleza? O link está aqui na descrição E... Mas para você que gosta de assistir pelo YouTube É só acompanhar o canal, beleza? Eu vou procurar manter Várias lives por dia, beleza? Vou tentar fazer várias lives por dia Então, galera Vou aumentar meu trabalho aqui Porque antes eu fazia uma live só por dia Agora eu vou ver se eu consigo trazer várias lives por dia Então, pessoal Fica com Deus E jogos variados, beleza? Então, fiquem com Deus E até a próxima live E fui, pessoal! E aí 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 E aí